Como é que eu vou ir com ele? Como é que eu vou ir com ele aqui? A segurando ele pula Tenta... Tenta... Tenta pular Aí pronto Aí ele vai... E aqui? Opa! Quem vai ganhar? Será que é eu? Ou ele? É eu? Eu estou vencendo O que é isso? O que é isso? Ai não Ta saindo trovão Aqui vocês tem que ir Com o lugar E você tem que ir No parque de diversões Aqui é o parque de diversões No privilégio No privilégio Então quem? Se vocês estão se inscrevendo no canal O enzo ganha vidas Mas eu ganho vidas Ele vai ter que vir Ele vai ter que vir Não pode ter nenhuma roupa Não pode ter nenhuma roupa Vem aqui 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 você Aqui você Aqui você Seu galho Seu galho Seu galho Seu galho Seu galho Ele viu Onde que Que é As figurações Ele apertou aqui Apertou aqui E viu como é que anda É aqui, é aqui, é aqui, é aqui Né? Ah não A gente não vai ficar No meu caco não Ô gente Vocês deixam like no meu canal Ou se inscrevam? Vocês se inscrevam? Então Se vocês não Ganham presente Quando vocês Deixarem muito like No meu canal Se inscrever no canal E vocês Vão ganhar um presente Então Vocês deixam Vocês deixam o like Mas a gente Tom Tom Agora A gente tem que pular aqui E pular naquele pula pula Eu acho que não Eu acho que a gente Pula Pula ali em cima Ou ali em cima Ah! Entendi Aqui Aqui Pular Então A gente tem que fazer assim E assim ó Tá bom? Aí a gente pula e vai aqui Aí a gente pula e vai aqui ó Aí a gente pula e vai aqui ó E pula bem alto, tá bom? Vocês tem que deixarem o like No meu canal E se inscrever Então Vocês vão ganhar o prêmio Com Fazer isso Deixar o like no meu canal Eu Eu Vou Ir Até Nas suas casas Em cima das suas casas eu vou Vou preparando telhados Algumas coisas A gente Vai testar o que vai acontecer com isso Um, dois, três, e a 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 gente ganhou de novo! Dois! E pensamento de novo! Aêêêêê! Aí vai ter o A de novo! É o A! Agora vai ter o A! É o A! A! D! D! Vem pra mim! Eu tenho o que ganhar! Agora vai passar o meu! D! Também vai! D! 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 Obrigado.